Tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer um vídeo que eu e minha irmã compramos um celular, só que é o mesmo celular, tá gente? Então eu vou mostrar o meu primeiro, depois eu vou mostrar o da Daniela. Ó gente, ele vem nessa caixinha assim, normal. Ele é o Samsung Galaxy J2 Prime, olha aqui ó. Tá gente, eu comprei na Magazine Luiza. E olha como que ele vem, que bonitinho. Vem todo empacotadinho, bem bonitinho. E gente, eu comprei essa capinha. É de unicórnio, bem bonitinha. Vamos ver o que vem dentro. Nossa gente, olha o celular, que lindo. Ó, eu vou ligar ele aqui agora. Ai, peraí gente. Ó gente, já são 17h49, essa é a foto do Jim. O que vocês não conhecem é do Supernatural. E tem que inserir a senha, ó. Insira a sua senha. E pra você inserir, né? E aqui também tem, ó. Ó, aqui é chamada de emergência. Aqui é de foto. Eu vou colocar aqui minha senha, pra vocês verem o que tem dentro do meu celular. Ó gente, ele é assim, ó. Ele é um Mickey, mostrando o dedo do meio. E tá fazendo 22 graus em Araçariguma. E hoje é dia 29 do 5, tá gente? Ó, Samsung. Samsung. Ele tem... Galeria, ó. Eu vou mostrar um vídeo, gente, de... Mostrando o que tem no meu celular, tá gente? Então, vamos ver o que tem aqui. Ó gente, eu já abri tudo, então tá meio bagunçado. Vem este carregador. Vem este carregador. Normal, tá gente? Branco. Ó. E veio também, gente. Um fone embaralhado. Porque eu já usei ele. Assim, ó. Ih, gente. Tá meio assim. Gente, desculpa, meu irmão. Muito chato. O fone é assim. Normal. E o negocinho, onde que liga é assim. Ih, gente. Dentro vem um guia. E, gente. A mulher lá que me... Que deu esse... Que deu, não. A gente comprou esse celular, né? A gente recebeu um cartão grátis de memória, né? Aí a gente recebeu um grátis da Vivo. E vem um plastiquinho pra colocar fone e tal. Agora eu vou colocar tudo aqui de volta. E eu vou colocar meu fone ali. Eita. Tá, gente? Eu vou colocar meu fone. Porque meu fone é muito baralhado. Porque eu comprei ele ontem, tá, gente? Aí a gente tava mexendo lá nele. Aí hoje que eu tô trazendo esse vídeo pra vocês. Agora eu vou botar esse fone no saquinho. Gente, no próximo vídeo eu vou fazer um vídeo de... O que tem no meu celular, tá? Mas eu vou ter que instalar o WhatsApp, o Facebook, o Instagram, né? E tá. Ficou assim. Ficou bem bonitinho. Eu gostei. Pra ficar bem organizado. E o meu carregador. E eu gosto dele fazer assim. Aí eu enrolo ele assim, gente. Fica bem bonitinho. E isso que tava na caixinha, gente. Isso que tava na caixinha. Agora eu vou mostrar o meu celular. Ah, gente. Pera aí. Esse fone aqui. Acho que eu tenho que virar ele. Pronto. Ele ficou bem certinho. E eu vou mostrar como que ele fica na capinha. Então eu já volto. E olha, gente, quem tá aqui. O gatinho caguento. Vai pro chão. Então, gente. O celular ele é assim, normal. Samsung. Ó. Tem as telas. Agora eu vou mostrar a câmera. Gente, a câmera é assim, ó. Oi! A câmera é assim. E ele é muito legal. Oi, gente. Muito legal. E o vídeo também é. Porque eu tenho várias fotos na minha galeria. E agora a galeria, gente, é assim, ó. Tem fotos, tem álbum, ó. Tem história. Que eu não tenho história, né, gente? Então não precisa de história. Eu também tenho gravador de voz. Que ele pode, é, falar qualquer coisa. Eu tenho o Facebook também, mas ele não tá abaixado. Gente, deixa aí no comentário como que eu abaixo ele. Porque eu tô sem internet. E no Play Store tá dando isso, ó. Eu não tô entendendo nada. Contatos eu tenho muito, né? Eu tenho 68. E o YouTube, ele dá assim, gente. Ele dá pra ir. Então ele é bem bom. Eu tenho rádio também. E é só isso, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, fiquem na... Deixem nos comentários aí. Fiquem, me ajudem. Então é assim que fica a capinha. Então se vocês gostaram desse vídeo, deixem um gostei. E se inscrevam no canal. E tchau.